Feliz, quero cumprir feliz, quero cumprir feliz, quero cumprir feliz. Que o cumprir feliz, quero cumprir feliz, quero cumprir feliz, quero cumprir feliz. Que o cumprir feliz, quero cumprir feliz, quero cumprir feliz. Que o cumprir feliz, quero cumprir feliz, quero cumprir feliz. Que o cumprir feliz, quero cumprir feliz, quero cumprir feliz. Que o 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 cumprir feliz, quero cumprir feliz. Tchau, tchau.